Fala galera, beleza? Começou mais um Delícias da Gabi e hoje o vídeo é muito especial porque eu recebi um presente muito legal, muito perfeito. É o meu primeiro recebido aqui no canal Delícias da Gabi, que é um kit de festa junina do óleo de soja Concordia, gente. Mas ele veio assim, ó. Ele veio assim, fechadinho, muito lindo e é uma bolsinha que a gente pode fazer um piquenique, quem sabe. E veio o óleo, é lógico, né? Que é o que eu vou usar na minha receitinha de hoje. Veio um livrinho de receita e uma espátula e um pincel, gente. Ai, tá com vermelha, que lindo. Amei, muito obrigada mesmo, vocês foram demais, obrigada. E a receita de hoje vai ser desse livro maravilhoso que eu recebi do óleo de soja Concordia e vai ser um bolo de fubá. Mas como vocês sabem que eu sou muito gordinha, né, e amo trazer coisas gordinhas para vocês também, eu vou ensinar um cupcake de fubá. E aí? Espero que vocês gostem, hein, gente? Para fazer o nosso cupcake de fubá de hoje, primeiro coloque no liquidificador os ovos. Logo em seguida, coloque o óleo de soja Concordia. O leite. E o açúcar. E acrescente a farinha. E o fubá. Agora é só colocar o fermento e mexer delicadamente. E agora é hora de colocar na nossa forma própria para cupcake. Eu estou utilizando essa daqui e você só coloca a farinha aqui dentro e leva para assar. Se você não tiver a forma própria para cupcake, utilize qualquer assadeira sua que você tiver na sua casa. É só levar para o forno por 15 minutos. Toma cuidado, gente, que o cupcake assa super rápido. Cupcake de fubá com óleo de soja Concordia. Muito obrigada pelo presente. Eu amei. Vou fazer mais receitas e trago para vocês também, combinada? E olha, vou ficando por aqui e... Até a próxima. Ah, se inscreva aqui embaixo no canal, gente.